A CIDADE NO BRASIL 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 COMECEI A REZAR O PAI NOSSO SEM PARAR ATÉ PEGAR NO SONO NO OUTRO DIA EU FUI CONTAR POR OS MEUS AMIGOS E... ELES APENAS FALARAM AH SAMUEL VOCÊ TÁ USANDO DROGAS SÓ PODE SER EU NÃO AGUENTEI ISSO E VOLTEI PRA CASA MESMO DE DIA EU DESCIA AS ESCADAS SEM OLHAR PARA OS LADOS E NEM PRA ATRÁS DESSA VEZ EU SEGUREI A CHAVE COM FIRMEZA PARA QUE ELA NÃO CAÍSSE E ASSIM EU PASSEI O DIA TODO SEM FALAR COM NINGUÉM APENAS PENSANDO NO QUE TERIA SIDO ATÉ DE NOITE QUANDO FUI DORMIR EU AINDA ME LEMBRO DAQUILO COMO SE FOSSE ONTEM EU ESTAVA DORMINDO E ACORDEI NO MEIO DA NOITE EU SEMPRE DEIXAVA A PORTA DO MEU QUARTO ABERTA MAS PRA QUE EU DEIXEI NAQUELA NOITE EU VI UMA SOMBRA VINDO EM MINHA DIREÇÃO ELA TINHA CHIFRES E MESMO NÃO TENDO ROSTO EU TINHA MEDO DAQUILO COMECEI A JOGAR COISAS NELA MAS TUDO SAÍA DA TRAJETÓRIA DE UMA MANEIRA SOBRENATURAL COMECEI A PERGUNTAR O QUE ELA QUERIA MAS ELA NÃO RESPONDIA AI MEU DEUS EU VOU MORRER SOCORRO ENTÃO COMECEI A CHAMAR PELO MEU PAI ELE LIGOU A LUZ DO QUARTO DELE E UM POUCO DA CLARIDADE VEIO PRO MEU QUARTO ENTÃO AQUELA SOMBRA SAIU DE LÁ EU CHOREI COMO UM BEBÊ NAQUELA NOITE E DESDE ENTÃO EU TENHO UM AZAR INTERMINÁVEL E CONSIDERO ELA AQUELA SOMBRA COMO A MINHA MALDIÇÃO A MALDIÇÃO DA SOMBRA O LATIFIDADE Aikerah O LATIFIDADE ACome SOMBRA ESTAR EXPERIENDO EMぉ